Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando e claro né, cuidando de todos ao seu redor. Olha que coisa bacana. E aí, curtiram a nossa última aula? Foi bem bacana não é? Ah, fizemos aí vários jogos de pula corda não é? Hum, e agora nós vamos dar sequência com ele, beleza? Para essas nossas atividades você vai precisar de uma corda. É, só para você, mas pode ter corda para todos aí de casa também, ok? Cada um vai fazer ali com a sua corda. O primeiro jogo é muito bacana. Você vai escolher aí um espaço da sua casa, né? Cuidado para que não tenha nada que possa quebrar. E com a corda aqui nas suas mãos, você vai pular e se movimentar nesse espaço, ok? Beleza? Muito fácil, não é? Então, eu vou pulando, vou me movimentando, vou andando para um lado, vou andando para o outro, ok? E aí, você vai colocando novos movimentos. Hum, isso. É, você pode tentar ali um pulo duplo, né? Lança a corda e pula duas vezes na mesma rodada. Olha aí, que legal, não é? Pode fazer ela girando para trás, girando para frente. Mas, se você quiser também, pode tentar até cruzar os braços, né? Eita, isso aí é difícil, né? Mas, pode ir tentando tudo aí. A criatividade é de vocês. Ah, que legal, não é? Muito bem. Depois de experimentar todos esses movimentos, aí, ó, uma segunda dica para vocês é a seguinte. Vocês podem tentar também estar pulando corda em câmera lenta, bem devagar, bem devagar. De repente, começa a aumentar a sua velocidade, até ficar bem rapidão, bem rápido. Olha aí, não é? Aí, depois volta de novo ali para aquela mais lentinha, ok? Aumenta o ritmo de novo, vai mais lento, aumenta o ritmo de novo, vai mais lento. Ah, interessante, não é? Muito bem. Então, duas dicas já foram dadas. Primeira, ali aleatório, movimentando, né? Trocando as formas de pular a corda, né? Mais rápido, girando a corda para trás, girando a corda para frente, né? Pode se abaixar e tentar pular abaixado. Ah, e a outra, alternando os ritmos, né? Mais lento, mais rápido. Mais lento, mais rápido, ok? E uma terceira atividade. Essa é bacana demais, hein? Pegue lá o seu aparelho de som, bote a música que você mais gosta e vamos pular a corda e dançar. Olha, como assim? Ah, vai seguindo o ritmo da música e vai lá pulando e dançando, inventando ali os seus movimentos junto com a música. Ah, bacana, não é? E olha, chama todo mundo. Chama papai, mamãe, os irmãos para pular a corda com você também. Bem, beleza? Eu fico no aguardo de vocês, então. Lembra que quando eu estiver fazendo lá os seus vídeos, não esqueça, né? Grave lá o videozinho, poste nas redes sociais, marque a escola, escola marista SC. E me marque também, leo__ciclope, para que eu possa acompanhar vocês nessas atividades. Ok? Um forte abraço a todos e até mais, hein? Tchau, tchau!